Eu quero mostrar um projeto pra você agora que é muito interessante porque é o seguinte. Ele acontece na região oeste do nosso estado, na cidade de Foz do Iguaçu, que tem uma das maiores taxas de mortalidade de jovens e adolescentes do país, se não a maior taxa. Foi assim durante muitas e muitas pesquisas. Era o local que mais se matava jovens, principalmente por causa da criminalidade. Tirar esses adolescentes do mundo do crime, evitar que eles cheguem até lá, é o objetivo de um projeto fantástico feito por uma ONG. Uma ONG que existe há quase 20 anos. E nos últimos meses, os educadores estão aumentando ainda mais essa ideia pra fazer com que a juventude, de fato, saia disso, visitando os bairros mais carentes da cidade. A reportagem é do Fidel Varenga e do Clayton Souza. Você vê agora. Põe no ar. A ideia do CAIA, Centro de Atenção Integral ao Adolescente, é evitar que as crianças vão para o mundo da criminalidade. Atualmente, se a criança ou a docentes não tem alguma atividade extracurricular, alguma atividade que venha fortalecer seus vínculos familiares e da comunidade, essa criança pode ser depois ir para o tráfico, ir para qualquer outra marginalidade que tenha a oferecer na rua. Então, esse trabalho é um trabalho mais de prevenção, de preparação, de formação, de desenvolvimento da criança. O projeto começou em 2000, atendendo principalmente a região do Porto Meiro, em Foz do Iguaçu. Na sede do CAIA, as crianças têm rodas de conversa, falam sobre suas comunidades e também têm aulas de esportes, artes, cultura, tudo de graça. Esse ano, o CAIA começou um novo projeto. Agora, os educadores vão até os bairros atender as crianças. Esse trabalho já é desenvolvido em cinco comunidades aqui em Foz do Iguaçu. Eu tenho que fazer em casa, posso vir aqui para me enterter. É legal? É. Está aprendendo o que aqui? É... arte, música, esporte. É bom? É. Gabriele começou a participar do projeto, que é desenvolvido na Associação da Comunidade do bairro onde ela mora, no Jardim Novo Horizonte, e está aprendendo a tocar violão. Eu acho legal, meus irmãos mais velhos participaram, então não custa continuar. Aprendi que a gente nunca pode desistir, a gente tem que sempre tentar. Mesmo que a gente não consiga, a gente tenta, tenta e vai conseguir. No projeto As Crianças e Adolescentes, entre 6 e 17 anos, tem atenção pedagógica, psicológica e são acompanhados por educadores. Inclusive, Simone, que é uma das educadoras de hoje, também já passou pelo CAIA quando tinha 15 anos. A minha vida mudou toda pelo CAIA. O projeto, o dia que eu precisei, eu fui muito bem acolhida. E agora, com as crianças e adolescentes, eu tento retribuir um pouco de tudo que os outros educadores, tudo que o CAIA, retribuiu na minha vida. O CAIA é uma organização não governamental e depende de doações para se manter. Nós temos um programa aqui, através de doações de notas fiscais, de nota Paraná. Um dos mais novos que nós lançamos agora é o CVT, da Copel, que você pode doar através de uma conta de luz. Então, você pode escolher o valor e o mês. E a outra é através do imposto de renda. Então, através do imposto de renda, você destina o dinheiro para a cidade. Você pode fazer essa destinação para o município, estado. No caso aqui de Foz do Iguaçu, você destina para a cidade. Vai para um fundo que atende a criança e o adolescente, que é em trabalho em rede, que é feito, desenvolvido. E nós, com a instituição, podemos acessar esse fundo através de projetos.